Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista, em Botafogo. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para a Jaqueline Nascimento. Jaqueline Nascimento, pessoal, que era a rainha de bateria da Mangueira e ficou muito conhecida, mas que infelizmente ela faleceu no ano de 2008. Ela estava em São Paulo com seu marido e eles sofreram um acidente de carro na rodovia que liga São Paulo ao Paraná. Seu marido ficou muito ferido e ela veio a óbito. Logo, trouxeram o seu corpo para o Rio de Janeiro para ser velado aqui, pois aqui ela era muito querida pelos seus amigos e familiares. A Jaqueline foi sepultada e nos seus sepultamentos tiveram presente muitas pessoas. Então, para essa rainha de bateria da Mangueira, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá! Jaque e Mônica, aqui do meu lado, as irmãs, né? Primeira vez, princesa? Primeira vez, princesa, né? A Maí já tinha participado do concurso ano passado. Infelizmente não entrei, mas Deus sabe o que faz, que eu fui rainha da Mangueira. E esse ano eu tô aqui, nada melhor do que representar o Carnaval Carioca, que é o lado da minha irmã, né? É a melhor coisa. Estar aqui, pessoal, um pouco do cemitério, né? Nós estamos aqui na parte mais alta, como vocês podem ver, essa é a parte mais nova do cemitério, onde já tem bastantes túmulos, né? E muitos ainda sendo construídos. Vocês podem ver a parte lá embaixo, ó. imenso, né? E é ela, seus restos mortais, né? Foram colocados em uma gaveta, né? Depois da sua exumação. E ela está aqui, ó. Esse é o local onde estão seus restos mortais. O seu nome completo é Jaqueline Nascimento Silva. Ela nasceu no dia 25 do 5 de 1977. E faleceu no dia 18 do 7 de 2008. Como eu falei, né, pessoal? Ela sofreu um acidente de carro em São Paulo, né? E foi sepultada aqui no Rio de Janeiro. Ela, além de Rainha da Bateria, era também modelo. E ela foi velada na igreja Nossa Senhora da Consolata, né? Em Benfica, subúrbio do Rio de Janeiro. O enterro foi aqui no cemitério São João Batista, né? Moradora do Morro da Mangueira, Jaqueline chegou ao posto de Rainha de Bateria da Mangueira por meio de um concurso promovido pela gremiação no ano de 2006. Após o desfile, ela começou a trabalhar como modelo e chegou a participar do programa humorístico Zorra Total e a posar para a revista Playboy. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música 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 É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para a Jaqueline, né? Essa jovem que teve a vida interrompida através desse acidente e não poderia ficar de fora das nossas homenagens. Então, atendendo a pedido de vários inscritos, respeitando aqui a sua memória e aos seus familiares, para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música 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 Música